Conhecido como o cientista que trouxe para a sociedade temas como a memória, a consciência e como se processa as emoções e a linguagem, Antônio Damasio é reconhecido internacionalmente como um dos melhores neurocirurgiões do mundo. Agora vai receber a distinção noris causa pela Universidade de Coimbra. Ao que ver, foi falar com Miguel Vilar, ex-piloto de corridas, paciente e amigo, para saber a sua história com o médico. Fui a Lisboa a tratar da minha vida, a autostrada para lá, tratei das minhas coisinhas lá e à vinda para cá, isto foi numa segunda-feira, às 11 da manhã, a autostrada. Eu não me lembro, não tenho a mínima, o mínimo dos flashes do que é que se passou, porque acordei um mês depois, mas meti-me na autostrada, o carro da frente passou por cima desta pedra que estava no meio da autostrada, aquilo foi projetado para trás, entrou pelo vidro e acertou-me na cabeça e acordei dois meses depois, sem saber o que é que se tinha passado e o que é que estava a fazer numa cama num hospital. Uma lesão causada por um traumatismo carneano, não é daqui a três semanas, esta demorou nove anos. E ainda estou, evidentemente, num processo de recuperação, como disse o Dr. António Damásio, isto é um processo que pode demorar vinte anos. O Dr. António Damásio aparece, porque um dos meus irmãos me falou nele, como sendo um especialista, pronto, nesta área da neurociência e eu comia muitas vezes aos Estados Unidos pela minha vida profissional, soube isto e com ele, ele recebeu-me e a partir daí fomos sempre falando e comunicando. O Dr. António Damásio contribuiu, depois de analisar a visão que eu tive, contribuiu com palavras de solidariedade, de complexidade e de ânimo e de esperança. Pronto, e eu fui acreditando. E como sou teimoso, fui andando. Abismado, 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 foi, de facto, a maneira como o Dr. António Damásio e a esposa me receberam. Pronto, como eu disse, ia ter com o Dr. António Damásio e quando nós vamos ao médico ou é porque estamos mal ou não é para ter uma festa, não é? Mas realmente foi uma festa, eu fiquei, depois já fiquei surpreendido, com o carinho que ele sempre demonstrou ao longo da minha viagem toda, preocupado com a minha saúde, a achar que eu estava a correr imensos riscos. Pronto, e é como eu disse há bocado, eu não sou mais que os outros, mas também não sou menos. E há uns que são mais sensíveis, outros menos sensíveis, pronto, e cada um tem o seu grau de sensibilidade. Eu disse, isso tocou-me bastante, a maneira carinhosa e afetuosa com que ele me tratou e quando cheguei lá ele mostrou-o. Eu não o vejo como o super sumo da neurociência no mundo, nem sei se há ranking para isso, mas de facto ele é o melhor. Também não precisa mostrar que é o melhor porque... Porquê? E o Dr. António Damásio é uma pessoa que para mim me tratou como o meu amigo da escola, pronto. Nos conhecíamos há 14 anos, fez-me a maior das festas, pronto. Não o trato por Dr. António Damásio, nem a esposa que é a Dra. Ana Damásio, a Ana e o António. Existe mais do que apenas uma ligação médico doente ou doente médico. Portanto, existe de facto uma grau... Eu, pelo menos, pela parte que me toca, existe uma ligação sentimental e de... E de amizade, pronto. António Damásio, pronto. É um amigo, é um grande amigo. Não o vejo como o super sumo da neurociência, vejo uma pessoa que me acarinhou, que me deu esperança e que me deu força para ir para a frente. E no meio do Texas e do New Mexico, de bicicleta, me mandava-me a perguntar, vê lá, tem cuidado que as estradas não são as melhores. Não perca a transmissão em direto da Sala Grande dos Atos da Universidade de Coimbra. O doutoramento honoris causa de António Damásio, para acompanhar em www.uc.pt. E este foi mais um Atual.